Baby TV O dia está a começar Hoje eu faço anos, que bestial É o meu dia, é o meu dia Hoje eu faço anos tão especial Cantem lá todos a canção Amigos, venham lá dançar Jogar, brincar, festejar O sol já brilha, vamos animar O dia está a começar Hoje eu faço anos, que bestial É o meu dia, é o meu dia Hoje eu faço anos tão especial Cantem lá todos a canção Amigos, venham lá dançar Jogar, brincar, festejar O sol já brilha, vamos animar O dia está a começar O sol já brilha, vamos animar O dia está a começar O sol já brilha, vamos animar O sol já brilha, vamos animar O sol já brilha, vamos animar Parabéns a você, parabéns, parabéns Parabéns a você, parabéns a você Parabéns a você Parabéns 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 A você Parabéns Que belo bolo Eu vou comer E até o prato Eu vou lamber Falo depressa Que eu quero provar Saído do forno Que bem vai cheirar Que bem vai cheirar Eu e o meu Manu Vamos adorar Vamos adorar Que belo bolo Que belo bolo eu vou comer E até o prato Eu vou lamber Falo depressa Que eu quero provar Saído do forno Que bem vai cheirar Que bem vai cheirar Que bem vai cheirar Eu e o meu Manu vamos adorar E pelo bolo eu vou comer E até o prato eu vou lamber Falo depressa que eu quero provar Saído do forno que bem vai cheirar Que bem vai cheirar Que bem vai cheirar Eu e o meu Manu vamos adorar Cabeça, ombro, joelhos e pés Dois olhos, duas orelhas Uma boca e um nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Dois olhos, duas orelhas Uma boca e um nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Dois olhos, duas orelhas Uma boca e um nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Dois olhos, duas orelhas Uma boca e um nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés, cabeçã Com joelhos e pés, joelhos e pés Calda-me o Chupitu Calda-me o Chupitar Calda-me o Chupitu Não sabes a noite a dançar A mão direita pra cima A mão direita pra baixo A mão direita pra ser agitado E o corpo vai rodar Calda-me o Chupitu Calda-me o Chupitu Calda-me o Chupitu Não sabes a noite a dançar A mão esquerda pra cima A mão esquerda pra baixo A mão esquerda vai ser agitado E o corpo vai rodar Calda-me o Chupitu Cava-me chupitar Cava-me chupitu No sábado à noite dançar O pé direito para cima Direito O pé direito para baixo Para baixo O pé direito vai se agitar E o corpo vai rodar Cava-me chupitu Cava-me chupitar Cava-me chupitu No sábado à noite dançar O pé esquerdo para cima Esquerdo O pé esquerdo para baixo Para baixo O pé esquerdo vai se agitar E o corpo vai rodar Cava-me chupitu Cava-me chupitu Cava-me chupitu No sábado à noite dançar Pões-te todo para cima Pões-te todo para baixo O corpo todo vai se agitar E uma vez mais vai rodar Querido bolinho Queremos um bocadinho Não paramos de rodar Não paramos de rodar O bolinho temos de provar Sentados em pé 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 Se te sentes bem feliz Bate palmas Se te sentes bem feliz Estás alegre e sorris Se te sentes bem feliz Se te sentes bem feliz Bate palmas Se te sentes bem feliz Bate os pés Se te sentes bem feliz Bate os pés Se te sentes bem feliz Estás alegre e sorris Se te sentes bem feliz Bate os pés Se te sentes bem feliz, bate palmas Se te sentes bem feliz, bate palmas Se te sentes bem feliz, estás alegre e sorris Se te sentes bem feliz, bate palmas Se te sentes bem feliz, diz upi Se te sentes bem feliz, diz upi Se te sentes bem feliz, estás alegre e sorris Se te sentes bem feliz, diz upi Se te sentes bem feliz, faz os três Se te sentes bem feliz, faz os três Se te sentes bem feliz, estás alegre e sorris Se te sentes bem feliz, faz os três Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Traz uma sanduja de pão, saborosa para o João Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Fruta fresca, vem deixar, para a vossa pôr e ar Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Leite fresco, vem trazer, e bolinhos para comer Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José A casa estou a chegar, e o gelado vou provar Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Com bolinhos para comer, e avó leite para beber Avô Avó Já está Olá miúdos Preparem-se Para dançar Como um bebê Uma menina e um menino e um gato gabarola Tentaram pujar um coelho da cartola A magia correu mal, eles fizeram o quê? Rodaram, saltaram, para toda a gente ver Bom, bom, sabes dançar a bebê Bom, bom, sabes dançar a bebê Vai no corpo todo e fica de pé Bom, bom, sabes dançar a bebê Uma menina e um menino e um dragãozinho Quiseram fazer uma corrida de carrinho O dragão ganhou e como prémio quis Que lhe ensinem a dançar como um bebê feliz Bom, bom, sabes dançar a bebê Bom, bom, sabes dançar a bebê Vai no corpo todo e fica de pé Bom, bom, sabes dançar a bebê Uma menina e um menino e um macaco sorridente Andam pelo céu num balão de ar quente Convidaram as nuvens e o sol lá no ar Para se juntarem e virem brincar Bom, bom, sabes dançar a bebê Bom, bom, sabes dançar a bebê Vai no corpo todo e fica de pé Bom, bom, sabes dançar a bebê Bom, bom, sabes dançar a bebê Bom, bom, sabes dançar a bebê Vem no corpo todo e fica de pé Bom, bom, sabes dançar a bebê A beia ervilha se vada crescem Tu vai saber e podes ver Aveia, ervilha e separada crescem Primeiro planta a semente O agricultor alegremente Bate o pé e bate palmas Olhe ao redor serenamente Aveia, ervilha e separada crescem Você vai saber e podes ver Aveia, ervilha e separada crescem Em seguida rega a semente O agricultor alegremente Bate o pé e bate palmas Olhe ao redor serenamente Aveia, ervilha e cevada crescem Aveia, ervilha e cevada crescem Tu vais saber e podes ver Aveia, ervilha e cevada crescem Ára à terra e a semente O agricultor alegremente bate o pé e bate Palmas, olha, retorce serenamente Aveia, ervilha e cevada crescem Aveia, ervilha e cevada crescem Tu vais saber e podes ver Aveia, ervilha e cevada crescem Por fim ele tolhe a semente O agricultor alegremente bate Bate o pé e bate palmas Olhem que dói serenamente A feia, a ervilha e sabata crescem Tu vais saber e podes ver A feia, a ervilha e sabata crescem A feia, a ervilha e sabata crescem Tu vais saber e podes ver A feia, a ervilha e sabata crescem Formigas marcham uma a uma Lá lá, lá lá Formigas marcham uma a uma Lá lá, lá lá Formigas marcham uma a uma A pequenina para para ver a turma E levam a merenda para casa À cabeça, antes que anoiteça Bum, 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 bum Formigas marcham duas a duas Lá lá, lá lá Formigas marcham duas a duas Lá lá, lá lá Formigas marcham duas a duas A pequenina para para ver a turma E levam a merenda para casa À cabeça, antes que anoiteça Bum, 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 bum Formigas marcham três a três Lá lá, lá lá Formigas marcham três a três Lá lá, lá lá Formigas marcham três a três A pequenina diz adeus como o vejo E levam a merenda para casa Casa, 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 casa Cinco macaquinhos na cama a saltar Combateu com a cabeça e ao chão foi parar A mãe chamou o médico que veio avisar Chega de macaquinhos na cama a saltar Quatro macaquinhos na cama a saltar Um bateu com a cabeça e ao chão foi parar A mãe chamou o médico que veio avisar Chega de macaquinhos na cama a saltar Chega de macaquinhos na cama a saltar Não, não! Um na cama Três macaquinhos na cama a saltar Bateu com a cabeça e ao chão foi parar A mãe chamou o médico que veio avisar Chega de macaquinhos na cama a saltar Dois macaquinhos na cama a saltar Um bateu com a cabeça e ao chão foi parar A mãe chamou o médico que veio avisar Chega de macaquinhos na cama a saltar 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 O meu balão, o meu balão Para o céu ele foi voar Por favor não o vás, por favor não o vás Para mim deves regressar O meu balão, o meu balão Para o céu ele foi voar Por favor não o vás, por favor não o vás Para mim deves regressar O meu balão, o meu balão Para a minha mão ele foi escapar E eu não sei, eu não sei onde irá aterrar O meu balão, o meu balão Da minha mão ele foi escapar E eu não sei, eu não sei onde irá aterrar O meu balão, o meu balão, o meu balão O meu balão, o meu balão, o meu balão O meu balão, o meu balão, o meu balão Coisas bonitas para o pai e para a mãe E coisas quentinhas para o filho também Ovelhinha vou-te-te esquiar Para ter lã e tricotar Coisas bonitas para o pai e para a mãe E coisas quentinhas para o filhinho também A Maria e o Cordeiro O Cordeiro, o Cordeiro A Maria e o Cordeiro Estão sempre a brincar Sempre juntos e lá vão E lá vão E lá vão Sempre juntos e lá vão Lá fora passear Para a escola também foi Também foi Também foi Para a escola também foi Queria aprender E foi uma confusão E foi uma confusão 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 E foi uma confusão Mas riram-se a valer A Maria e o Cordeiro O Cordeiro, o Cordeiro A Maria e o Cordeiro Estão sempre a brincar Sempre juntos e lá vão Sempre juntos e lá vão E lá vão E lá vão Sempre juntos e lá vão Lá fora passear Para a escola também foi Também foi Também foi Para a escola também foi Queria aprender E foi uma confusão 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 E foi uma confusão Mas riram-se a valer A ponta de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponta de Londres vai cair Linda senhora A ponta de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponta de Londres vai cair Linda senhora Faixa a ponta só em ferro Só em ferro, só em ferro Faixa a ponta só em ferro Linda senhora Sol em ferro vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Sol em ferro vai quebrar Linda senhora Faixa a ponta em ouro e prata Ouro e prata, ouro e prata Faixa a ponta em ouro e prata Linda senhora Voce paga Ponta em du Maurício A ponta de Londres vai cair Vai cair, vai cair Vai cair A ponta de Londres vai cair Linda senhora Ponto de Londres vai cair Vai cair Vai cair A ponta de Londres vai cair Linda senhora Na quinta do Tio Manel Há vaquinhas a granel Há um mumu aqui, um mumu ali Um mumu mais um mumu, todos fazem mumu Na quinta do Tio Manel Na quinta do Tio Manel Há corquinhos a granel Um anaique aqui, um anaique ali Um anaique mais um anaique, todos fazem oi Um mumu aqui, um mumu ali Um mumu mais um mumu, todos fazem mumu Na quinta do Tio Manel Na quinta do Tio Manel Há burrinhos a granel Um mumu aqui, um mumu ali Um mumu mais um oi, todos fazem oi Um anaique aqui, um anaique ali Um anaique mais um oi, todos fazem oi Um mumu aqui, um mumu ali Um mumu mais um mu, todos fazem mumu Na quinta do Tio Manel Ia 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 ao Na quinta do Tio Manel Ia ia ao Há vaquinhas a granel Ia ia ao Um mumu aqui, um mumu ali Um mumu mais um oi, todos fazem mumu Na quinta do Tio Manel Na quinta do tio Manel Há corquinhos a granel Um anaique aqui, um anaique ali Um anaique mais um anaique, todos fazem oi Um mu aqui, um mu ali Um mu mais um mu, todos fazem mu mu Na quinta do tio Manel Na quinta do tio Manel Há corquinhos a granel Um ióque aqui, um ió ali Um ióque mais um oi, todos fazem oi Um anaique aqui, um anaique ali Um anaique mais um oi, todos fazem oi Um mu aqui, um mu ali Um mu mais um mu, todos fazem mu mu Na quinta do tio Manel Há oi Baby TV